Senhor presidente, eu queria parabenizar o presidente em exercício Michel Temer pelos cortes e queria lamentar profundamente esse tipo de vaidades pessoais que está acontecendo com relação a junção do Ministério da Cultura fundir com o Ministério da Educação. O que é reprovável é a atitude daqueles comissionados que ao chegar o ministro para falar o projeto dele foi vaiado o tempo todo com cartazes, uma coisa constrangedora. Aquilo é cultura. Então, eu acho que o Michel ainda está sendo muito bonzinho em manter a estrutura, só vai perder o status de ministério. Coloque alguém e eu acho que um corte obrigatório é acabar com a mamata de milhares de artistas que ganham dinheiro, um grosso dinheiro para não fazer absolutamente nada em prol da cultura. Luiz Alberto, um minuto.